Bom dia, senhor presidente, demais integrantes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadores. O parecer contrário ao veto opinado pela CCJ, nós da CCJ analisamos a constitucionalidade do projeto, se ele é constitucional ou não. A questão do mérito do projeto, se ele deve ser implantado ou não implantado, é uma questão da prefeitura, da procuradoria do município. De nada adiantaria apresentar um projeto para a sociedade, através do proponente e do vereador, sendo que ele é vetado pelo prefeito, que vai causar, vai onerar o município. Não vai onerar o município em nada. Se o executivo, através das suas secretarias, não apresentarem nenhum projeto para ajudar, que ajude os deficientes na sua mobilidade, locomoção, fica difícil. Então, o município está legislando só em causa própria. O executivo quer legislar só em causa própria, não. Tem que ajudar a sociedade. Então, nós analisamos a constitucionalidade, através do deparamento jurídico do projeto. A questão do mérito fica por conta dos senhores vereadores votarem o veto ou não. Eu acho que o mérito e a constitucionalidade, nós temos que colocar o projeto, que esse projeto ande junto. Não adianta a PGM, a procuradora do município, dizer que vai onerar que ele não é inconstitucional. Agora, eles têm que analisar mais o mérito do projeto. E parar de vetar projetos que os vereadores estejam apresentando. Aí não precisa de vereador na cidade. Que as secretarias, se elas são ineficientes, paciência. Eles que apresentam um projeto para a sociedade, para os deficientes, então. Porque não tem nenhum projeto para a sociedade. É isso que nós estamos, nós somos contrários ao veto por causa disso. Está bem? Muito obrigado.